Nossa, Leap Blocks, veio mais um monstro aqui no Raybon Friends, véi. Nossa, verdade, o que é esse negócio aqui, cara? Cara, é um novo monstro e a gente vai estar mostrando o formato para vocês. Tem alguns inscritos aqui com a gente, que é o Leap e o outro é o David. Sim, ele já está falando para se inscrever no canal e deixar o like aí para quem está vendo. Ah, verdade, não é David não, é Davi, Davi Carol, tamo junto. Vamos ver o seguinte, Leap Blocks, vamos mostrar aí a forma desse monstro aqui para a galera, que elas estão loucas para ver, né? Bora, vamos lá. Beleza, vamos vir aqui então no lobby, que eu também quero ver. É a primeira vez, galera, tudo para vocês, beleza? Chama os inscritos aí para ele vir aqui para a gente. Ah, já estão vindo já, ó. O Davi já está aqui, provavelmente o outro Leap já deve estar aqui também. Vamos fazer o seguinte, galera, olha só o tanto de monstro que tem aqui no Raybon Friends. Roleplay, né, Leap Blocks? Sim, a gente já deu várias notas para eles, né? Inclusive, se você quer participar aí igual esses inscritos, deixa o like e se inscreve no canal, né, Celulo Blocks? É isso aí, galera, tem que deixar o like, tem que se inscrever se quiser participar, tá bom? E olha só o tanto de monstro, e ele está bem aqui, velho. Olha só esse monstro, ele tem um olho... Deixa eu ver, ele é uma aranha, né, Leap Blocks? O que você acha? Nossa, que monstro esquisito, ele tem um olho só, velho. Parece um alien... É, parece uma aranha mesmo. Não, ele é meio que uma aranha mesmo, ó, tá vendo? Tá que coisa louca. Vamos ver o seguinte, vamos testar ele no mapa, velho? Vamos vir aqui no teatro. Eu aviso os inscritos aí para ele vir com a gente aqui no teatro. Porque, galera, a gente está aqui no teatro, e olha só, imagina um monstro desse aqui, e pelo jeito ele ataca em Leap Blocks. Tenta achar o ataque dele. Eu vou tentar achar aqui, calma aí. Vou dar um enter aqui para eu achar meu nome. Ah, ele dá... Parece que a perna dele vai para frente, olha lá. Ah, como ele fica? Nossa, que estranho. Galera, estranho isso aqui, velho. Olha só, ele tem um ferrão. Se você olhar embaixo da parte de trás dele, olha lá. Parece que ele tem um ferrão para morder, sei lá, tá vendo? Caramba, esse bicho aqui é bem esquisito, galera. Parece mesmo uma aranha com formiga, sei lá, velho. Comenta aí o que você achou desse bicho. Não, tá vendo? Eu estou vendo aqui a parte do bumbum do bicho. E parece que tem aqui, ó, tá vendo? Pode ser que saia o ferrão aqui com veneno, não sei. Nossa, você está doido, cara. E fala sobre atualização aí, Cell Blocks. Eu estou sabendo aí que o Raybon Friends no dia 18 foi atualizado e eu não vi nada de novo, cara. É, galera. O Raybon Friends foi atualizado, porém, tem sucesso, né? Porque não mudou nada. Na verdade, vamos vir aqui para o final que eu quero mostrar para a galera um negócio. No mapa original aqui do final, vou esperar todo mundo vir aqui para o final. Vou falar para o LipBlock chamar a galera aí também para vir com a gente. Porque eu vou mostrar para vocês que aqui no final, galera, pelo menos do Raybon Friends original, mudou, tá? Eles mudaram. Eles colocaram o LipBlocks. A roda gigante é um pouco mais próxima. Ah, está mais perto? Eu nem reparei. Está sim, só que eu acho que aqui não vai mostrar. Deixa eu ver se eu consigo empurrar essa porta aqui, velho. O bicho atravessa tudo, velho. Olha isso, a porta cai do outro lado. Mas beleza, vamos vir para cá. Ih, ele não sobe. Eu acho que tem que pular, velho, para subir. O bicho está muito bugado. Não passa nada. Não passa, pula. Pula, pula. Ah, é, está bugado aqui. Beleza, foi. É, tem que ir pulando. Galera, eu vou falar para vocês. Eu gostaria desse monstro aqui, velho, no capítulo 2. Porque ele é assustador. Tem veneno, né? Na LipBlock parece que tem uma presa aqui com... Sei lá, mano. Um ferrão. Esse monstro ia ser daora se ele do nada desce as paredes, né? É, eu mudei de cor. Por quê? Oxe, verdade. Será que é iluminação? Não, mudou de cor, olha lá. Eu entro aqui, ó. Fico vermelho. Quando eu entro aqui... Agora eu fico branco. Nossa, que bicho esquisito, velho. Agora eu fiquei vermelho de novo. Nossa, eu fiquei com o ferrão preso aqui. Eu não consigo sair. Socorro. E agora para me sair daqui? Não estou pulando, não está conseguindo pular. Ah! Galera, eu estou preso. Consegui. Nossa, velho. Esse bicho é muito esquisito, velho. Ó, aqui no Rainbow Friends a gente não vai conseguir mostrar a roda gigante, né? Porque é no oficial. Verdade, velho. Não tem. Não dá para pular. Esse aqui não tem. Olha que bicho esquisito. Olha só, LipBlock. Se eu conseguir entrar aqui, mas não anda lá. Esse bicho está muito bugado, velho. Sério mesmo. Olha isso. Fiquei preso de novo. É, vamos falar para os inscritos dar a nota deles aí sobre esse bicho. Ó, eu dou nota 8, velho. Porque eu curti o estilo desse bicho. Só que ele está bem bugado aqui, pelo menos. Eu vou ter que sair daqui porque ele está muito bugado nessa parte aí. Eu não estou conseguindo andar, velho. Mas, ó, sabe por que eu dou nota 8? Olha só. Faz quanto que eu estou aqui no escuro. Olha o tamanho do olho dele. Olha o olho dele. Imagina, galera. Você está no mapa e do nada aparece esse bicho parecendo uma aranha ainda atrás de você. E lembrando que ele tem um ferrão poderoso aqui atrás, ó. Para poder morder. Então ele desce em cima aqui, ó, do teto, assim. Ah, verdade. Pode crer. Ele podia ter uma teia, né, de aranha e descer assim, ó. E morder a gente. Cara, ia ser muito louco, cara. Ia gostar demais. É muito escuro ainda. Sem lanterna ainda, pensou? Aí eu queria ver vocês fazerem desafios. Só que aí eu queria o seguinte, ó. Fiquei preso de novo. Eles ficam presos aqui. Vamos ver o seguinte. Vamos voltar para lá. Porque eu quero mostrar um negócio para a galera aqui também na parte do final. Mas, ó. Eu gostaria sim desse monstro no Raven Friends, tá? Lembrando que foi criado por fã isso aqui, tá, galera? Esses monstros que a gente está mostrando para vocês, eles não são o oficial do Raven Friends. Eles são criados por fã. Porém, se o dono do jogo gostar desses monstros, o que eles podem fazer? Eles podem comprar o direito desse monstro e colocar no jogo original, entendeu? E, ó. Se vocês quiserem pegar esse monstro, é só vocês entrarem aqui, ó. Nessa parte da água onde está essa coisa aqui, ó. Tá vendo? Brilhando umas pedras, né, Leap Blocks? Sim. Assim, não tem erro, galera. Só vim aqui na parte do final e pegar aqui, ó. Muito top. Eu gostei. Eu também gostei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá para o lobby de novo. Porque agora eu vou virar outro monstro, velho. Eu vou virar o green porque a galera... Ah, mas o green é muito lento. Agora que eu lembrei. O green é muito lento, velho. Deixa eu reiniciar aqui. Eu vou escolher um outro monstro. Leap Blocks, você escolhe um e eu escolho outro. Esse aqui eu dou nota 8 porque eu gostei. Pergunta para os inscritos aí qual nota que eles dão para esse monstro aí que eu quero saber. Os dois aqui, ó. O Davi e o Leap. E vocês que estão vendo o vídeo, deixa a nota de vocês aqui embaixo, tá bom? O Leap Blocks vai perguntar aí para eles e eles vão responder qual nota que vai dar. Está vindo aqui atrás de mim. O Leap e o Davi. Vamos ver o que eles vão falar, velho. Será que eles vão dar nota alta? Mandei aqui para eles. Vamos ver. É, vamos ver. Eu vou escolher, cara, esse monstro aqui. Quer ver, ó. Quer ver. Calma. Aqui, ó. Eu acho que eles não viram ou viram. Aqui, ó. Pronto. É, o Leap parece que viu. O Leap dá nota 10. Beleza. O Leap dá nota 10. Eu só não sei que nota o Davi vai dar para o monstro. Beleza. O Leap deu nota 10. Nossa, esse monstro aqui, velho. Eu achei ele muito cabuloso. O Davi deu 10 também. Ah, deu 10. Beleza. Eu vou escrever aqui, ó. 8. Eu dei 8. Esse monstro que eu estou, eu dou 9, Leap Blocks. Eu achei ele muito legal. Olha o Pedro Pana aqui. Nossa, Pedro Pana, quanto tempo. Nossa, verdade. Ele até emagreceu, velho. Nossa. Beleza. Pedro Pana, vem aqui. Ô, Pedro Pana, vem para cá. E você chegou na cala aí? Pode vir, pode vir. A gente está gravando, mas pode falar. O que aconteceu contigo, Pedro Pana? Você sumiu, velho. Estava viajando. Ah, tá. Olha só, Pedro Pana. Está vendo esse monstro aqui, ó? Vem ver. Eu, o Leap Blocks, acabou de pegar. Esse aqui, ó. Você quer pegar ele? Ixi, ele vai até na parte. Eu também. Tá, faz o seguinte, Pedro Pana. Vem aqui todo mundo para o Party Room. Party Room, que é o final do mapa. Vou esperar o Pedro Pana vir aqui, ó. O Pedro Pana está aqui. Os outros inscritos não vão saber onde a gente está, mas beleza. Vem para cá. Ó, está bem aqui, Pedro Pana. Você vai gostar demais desse monstro, velho. Achei ele da hora. É o Leap Blocks que encontrou. Aqui, ó. Está bem aqui, está vendo? Pegou? Pegou, né? Agora. Agora se transforma nele. Vamos vir lá para o lobby. Galera, está muito legal. Eu vou deixar o mapa desse jogo aí para vocês. O Raybon Friends, está vendo? Roleplay, né, Leap Blocks? Sim, muito bom esse mapa. Aqui dá para você virar os monstros, né, cara? É uma experiência muito legal. É, e ó que legal, Leap Blocks. Tem um vermelho, tem um azul, tem um laranja e tem um verde. E, galera, eu e o Leap Blocks vamos estar ganhando uma caixa misteriosa do Raybon Friends. A gente não sabe se é o capítulo 2, né, Leap Blocks? Sim, a gente só está aguardando aí. E a gente vai trazer aí no canal para vocês verem, galera. Muito top mesmo. Isso, eu não sei o que é. Tomara que seja alguma coisa referente ao capítulo 2, né, Leap Blocks? Ah, eu espero, né, velho? Não aguento mais jogar só aquele teatro. Ah, eu também não. Aqui, Pedro Panda, ó. Pega aqui, ó, o bichinho. Vê o que você acha aí desse monstro aí. Vamos ver o que o Pedro Panda anda. Eu quero saber a nota também, tá, Pedro Panda? Anda com ele aí. Parece um povo, uma formiga. É, eu acho que parece uma aranha. Mas coloca aí, coloca aí. Vamos ver se ele coloca aqui o Pedro Panda. Eu sou do nota 8. Nota 8? Tu deu a mesma nota que eu. Beleza. Agora, Leap Blocks, eu quero contar quantos monstros tem aqui. Vamos contar? Vamos, vamos. Vamos lá. 1. 2. Beleza. 3 aqui, que é o Indigo. 4, que é o Gold. 5. Que é o Lilás, né? Isso. 6, o Culayme. 7, o Ciano. 8, o White, que é o Branco. O Branco, isso. 9, é o Brum. Não sei, esse Brum aqui. 10, o Yellow. Isso. 11, é o Blue, meio que sei lá, quinza, né? E aqui é 12, né? Isso, 12. Ah, tem 12 monstros, velho. E, ó, galera, tem a Momolong Legs aqui, ó. Se vocês olharem pra fora aqui, ó. Vamos ver se eles tiraram. Ah, eles tiraram, velho. Será que eles descobriram? Eles viram no nosso canal que a gente mostrou pra galera? Ah, com certeza. Olha lá, ó. Tá vendo? Tô olhando aqui, ó. Não tem mais nada, tá vendo? Com certeza eles viram, sim. Aí falaram, nossa, eles deram spoiler. Porque eu tô achando que vai vir a Momolong Legs aqui, galera, no roleplay. É, se vocês não viram, a gente postou no vídeo passado, né, LipBlox? Mostrando a Momolong Legs. Sim, galera. Nossa, muito top, velho. Nossa, agora eu tô com o vermelho aqui, ó. Eu queria muito que o vermelho participasse no capítulo 2. Eu não sei vocês. Vamos deixar aqui nos comentários, tá bom? Eles tão falando aqui, ó. Pedro, você pode aceitar meu pedido? Aceita aí o pedido do Lip aí. Aceita ele. Ele sempre quis ser teu amigo. Caramba, o jacaré é o que é o mais rápido aqui do Raven Friend. Será que vai ter o monstro mais rápido que o laranja no capítulo 2? Essa é a minha dúvida, LipBlox. Você acha que vai ter? Só se for o rosa, né, que ele usa, tipo, um slime, assim, vai com tudo. É, só se for. Eu queria que tivesse um personagem parecido com a Momolong Legs, cara. Seria muito top, velho. Ia também. Mas eu tô muito curioso aí pra esse capítulo 2. Os monstros, os desenvolvedores, atualizou aí praticamente direto. A última atualização foi no dia 18. E eu não vi nada de diferente lá no jogo original, cara. Eu fiquei muito triste com isso. Verdade. Eu tava esperando, tipo, pelo menos no começo do mês, né, de setembro, o monstro rosa, o monstro amarelo. Mas até agora eles não colocaram nada. Mas, galera, eu acho que eles estão fazendo um mapa bem grande. Por isso que tá demorando, né, LipBlox? Sim, eu também acho. Eu acho que, tipo, vai chegar um mapa grandão, cheio de monstro e muitas curiosidades no jogo. Então, por isso que eles estão demorando pra trazer aí o capítulo 2. Mas eu acredito que não vai passar do final de setembro ou novembro, né, LipBlox? Sim, eu também não. Porque, nossa, já pensou ano que vem, só em 2023? Ah, não, velho. Galera, faz o seguinte. Deixa aqui nos comentários quando que vocês acham que vai lançar o capítulo 2 do Raybon Friend.